Música Economistas discutem retorno da atividade econômica após a crise sanitária. Afonso Marangoni. Medida defendida por economistas, a emissão de moedas pelo Banco Central é uma forma de aumentar os recursos em circulação no país. Na prática, não quer dizer que seriam simplesmente rodadas as máquinas para imprimir dinheiro. As instituições financeiras teriam à disposição mais valores voltados a empréstimos e financiamentos. Em audiência na Câmara, nesta quinta-feira, o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, afirmou que qualquer medida precisa ser bem estudada. Imprimir moeda hoje significa o Banco Central colocar reservas bancárias na mão dos bancos para esses bancos terem mais dinheiro para emprestar. Agora, colocar essas reservas hoje elas têm no Brasil e no mundo, elas têm o mesmo custo. Ilan Goldfai acrescenta que depois da pandemia, o país tem de voltar a discutir a reforma administrativa e as privatizações. O economista Edmar Pacha ressalta que as consequências da crise serão as mais devastadoras da história brasileira. vai ter uma queda do PIB este ano entre 5% e 10%. Jamais tivemos algo parecido. Desemprego por via ir para casa dos 20%. Estamos ainda numa fase de ascensão dos casos e das mortes. portanto, a situação é extremamente dramática. Edmar Pacha, um dos economistas que elaboraram o plano real, lembra que o Brasil não pode gerar mais gastos sem qualquer tipo de receita. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, se diz preocupado com as contas públicas. Então, nós estamos falando de um ajuste para colocar o país nos trilhos, inclusive, sobretudo, numa situação capaz de reduzir desigualdades, de criar oportunidades, de aumentar a mobilidade social. Vai ser preciso um ajuste fiscal permanente de grande monta. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, aponta que os gastos para ajudar no combate à pandemia não podem virar permanentes. Os economistas citam, por exemplo, o auxílio emergencial, que deve ser considerada uma medida transitória.